O pessoal quer saber o que você está achando dos Estados Unidos, Mitch, com a sua primeira vez aqui passeando, o que você está achando da cidade, das pessoas, de tudo, dessa experiência nova. Eu não voltaria mais no Brasil. Que isso, mano? Daqui eu ia para Miami, ficaria um mês e meio lá. Um mês e meio? Um mês e meio. Daria um rolê em Miami, de Miami eu ia para Las Vegas. Que é do lado. Que é do lado. Você iria para Miami Beach? Miami Beach. Eu ia amanhã, se falasse amanhã não vai ter episódio, Miami. E Orlando não tem praia? Orlando não tem praia. Orlando não tem praia, como que você não sabe disso, irmão? Oxe, carai. Tu acha que eu sou o quê? Eu que te perguntei isso e você que falou que não tinha uns dois dias atrás. Mas eu não tinha certeza quando eu te respondi. Ah, entendi. Cara, não, falando sério, aqui é uma cidade onde as coisas funcionam, mano. Isso é muito legal de se ver. Tipo, a gente no Brasil... E olha que... E foi, mano. Tá se cagando inteiro esse gordinho aqui. Fedorento, mano. E aqui é igual Manaus. Que você soa e você fica... Aqui, vocês devem estar vendo essa oleosidade aqui. Aquele suor que fica na roupa. Você fica úmido, porra. Então, é normal a galera aqui tá cheirando um pouco estranho, né? Suando o dia inteiro trabalhando. Então, a galera tá fedendo uma bosta. Diga-se de passagem aí a toda produção. Vocês estão fedendo, viu? Dá pra perceber de longe. E só ontem que eu descobri que tinha água quente no meu banheiro. Eu tava tomando banho de água fria, mano. Você tem que girar tudo. Eu não sabia, viado. Eu tomei dois dias de banho frio. E aí a garganta deu aquela... Coçada. Aí eu falei, ih, mano. Vou ter que descobrir. Não é possível que aqui não tenha água quente. Vamos falar cinco vantagens daqui. Mano, de verdade... Mas lembrando, vamos lembrar, deixar frisado. Que Orlando é maravilhoso. Mas porque também é uma cidade turística. A galera dá uma atenção maior. Porque a galera também tem muita mania de vir em Orlando. E achar que os Estados Unidos todo... Essa maravilha toda. E que não tem pra você. Não tem nada demais. Não tem pobreza. A gente passando por aqui pro Petro. Mas a gente viu umas casas normais, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu até falei assim, caralho, igualzinho o GTA. É, eu falei assim, caralho, olha aqui. E umas casas normais, umas casas de madeirinha, com quintalzinha assim, com gradezinha. Não onde a gente tá ali, né? Que é condomínio, caralho. Que é um condomínio e tal. Eu vi umas casas assim, eu falei, ah, tá. Aqui, então, tem pessoas que, né, normais, vamos dizer assim. Existe uma comunidade de casas ali padrão... Sem ser do jeito que a gente viu ali, entendeu? Sim, a gente tá numa casa muito foda. É. Chegando. Ah, hoje vai ter jantar pra comemorar meu aniversário, caralho, obrigado. Todo mundo pensou nisso aí. Mas depois eu vou pular na piscina. E o que mais você acha da hora daqui, velho? Ah, eu gosto... Mano, o que me atrai mesmo é os parques. Os da Universal. Aqui eu me sinto seguro. Aqui, por exemplo, uma coisa que aconteceu ontem, que eu, cada vez que aconteceu, eu ficava com o cu apertando, saindo faísca, que a gente entrava na Montanha-Russa pra sentar, o Alezinho, o corpo de Dery, ele pegava as bolsinhas que estavam com o meu passaporte, com celular... Z09 celular. Z09 celular, ele colocava assim no lado e ia. Na hora que a gente voltava, eu tinha medo de voar da montanha e de algum desgraçado roubar aquela mochilinha. E sempre a mochilinha tava lá. Eu falava, cara, se isso fosse no Brasil, meu irmão, ia voltar e ainda ia estar lá um bilhete. Se fudeu. Porque a galera tem esse hábito de roubar lá. Aqui eu vi que, não, tá tudo bem. Você pode ir lá, irmão, você pode brincar. Quando você voltar, sua bolsa vai estar aqui. É o normal, as coisas funcionam assim. Lá no Brasil não tem como você, lá em São Paulo, descer um negócio e colocar sua mochilinha. Para, tem sim. Você que trabalha de bicicleta, pode deixar a bicicleta encostada no poste e trabalhar que quando você voltar vai estar lá. Sem cadeado. Sem cadeado, sem entrega, sem nada. Só encostadinha. O guidão encostadinho no poste, acabou, pô. É verdade. Acabou. Cara, faz tempo que eu não ando de bike, hein. Percebe-se? Percebe-se? Deve fazer o quê? Uns 12 anos. Você tem 26? 26. Uns 26 anos, mano, que você não anda de bike. Nossa, você não é bike, mano. A bike deve entrar no teu cu. Você senta, ela entra. Porque, não, eu nem imagino você andando de bike. Não dá, pô. É aniversário do cara, pô. É aniversário do cara. É verdade. O Gabriel falou que é seu aniversário. Me desculpa, eu não vou te zoar hoje. Até porque zoar piso, eu acho que tá fora de moda, né, gordinho? Então, eu vou deixar quieto. Tem mais perguntas aí, Fofô? Tem sim, tem sim. O Bruno Jordano. Caramba, ele tá... É, repórter esportivo. Tem sim, tem sim. E tem gol. E tem gol na rodada. Olha só, cara. Que imagem maravilhosa! Tchau, 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 tchau.